A chegada às outras pessoas, então, como a Iris tem horário, nós já vamos começar. Queria dar as boas-vindas a todos. Nós vamos iniciar os trabalhos agora. Gostaria de agradecer muito algumas pessoas, principalmente as meninas que nos ajudaram no apoio, a Geisa, a Vânia, a Andréia. Foi um trabalho extraordinário, elas tiveram até a ideia de fazer a bolsinha, os brindes, o bloco. Há três anos atrás, a gente estava fazendo essa mesma escola no Rio de Janeiro. É um projeto legal que ele continuou, no ano passado foi em Diamantina. E, esse ano, a gente está fazendo aqui no Instituto de Economia. Então, houve bastante, várias inscrições. Então, é também extraordinário o interesse que as pessoas vêm tendo sobre as interpretações do Brasil. Então, sempre nós começamos aí com os clássicos. Agora, em cada escola, a proposta é voltar a um deles e depois abrir para tudo que se entenda por interpretação. Então, gostaria de agradecer também o Fernando Sartre, que foi quem permitiu que essa escola realizasse. O Paulo, que levou esse trabalho adiante, que agora é nosso diretor. Aí o Célio, o Marco Antônio, o Denis, que me ajudou aí nessa organização. A Maria, o Bruno, a Carlinha aí, que também está sempre ajudando a gente. Eu gostaria de abrir a palavra só para a Maria, dar uma notícia aí para a gente, que não é tão boa, mas é um momento de festa, mas acho que todo mundo precisa saber. Bom dia a todos e todas. Eu sou Maria Malta, já devidamente apresentada pela Milena. Sou professora do Instituto de Economia lá da UFRJ. E, no momento, eu estou para a reitora de extensão da UFRJ. Eu acho que hoje é um dia que a gente precisa abrir com essa reflexão. Conversei com o Paulo e com a Milena sobre a adequação da gente trazer essa questão para cá. Hoje é o dia que, na Câmara, está posta para votação a Emenda Constitucional 395B, que altera o inciso 4º do artigo 206, que dispõe sobre a gratuidade da educação nos estabelecimentos oficiais. Caso aprovada, ela significará o fim de um dos pilares da nação, a gratuidade na educação pública. Trata-se de uma atitude antirepublicana e antidemocrática que abrirá caminho para a generalização da cobrança de taxas e mensalidades nos estabelecimentos públicos do país, em todos os níveis e modalidades. Em outros países, que destruíram a educação pública, foi exatamente assim. Amparados em discursos processuais, votaram emendas constitucionais e retiraram direitos. A aprovação desta PEC enterra o princípio republicano da igualdade de todos na rede pública, visto que, com sua aprovação, terão prioridade no acesso à educação pública os clientes que podem pagar pelo que deveria ser um direito universal. A PEC transformará a educação em um serviço, deixando de ser um dever do Estado. Uma alteração constitucional dessa envergadura provocará um grave processo de retrocesso no futuro da pesquisa no Brasil, pois ao abrir a possibilidade de obter recursos no mercado através da cobrança de mensalidades, as já insuportáveis restrições orçamentárias às universidades públicas irão se agravar, acelerando a degradação da infraestrutura nas universidades públicas e desonerando o Estado de um dos seus principais deveres. O princípio da gratuidade é patrimônio da nação. O Brasil possui uma robusta e abrangente pós-graduação, em virtude da desvinculação da educação pública com a ideia de racionalidade mercantil. Graças ao princípio constitucional da gratuidade, milhões de jovens concluíram cursos de graduação de alta qualidade em virtude desta conquista cidadã, agora ameaçada. Essas palavras são as palavras do reitor da UFRJ, que termina essa nota dizendo que a reitoria exorta as senhoras e os senhores parlamentares a considerar os valores e os princípios democráticos e republicanos que orientam a elaboração do mencionado artigo 206 da Constituição Federal, votando contra a quebra do princípio da gratuidade. Acho que é muito importante a gente entender que isso não é exclusivo das universidades federais, mas isso é de todo o sistema educacional público, isso é no capítulo educação pública, todo o sistema educacional inclui também a educação básica. Abrir essa porta é realmente abrir a porta para a definitiva perda de direito social da educação. Então, se o reitor da UFRJ exorta os parlamentares, eu gostaria de aqui exortar aos professores, aos estudantes, aos técnicos administrativos da Universidade de Campinas e também ao reitor que se manifestassem a respeito disso e que a gente pudesse se posicionar a favor da manutenção do direito à educação pública. É isso, obrigada. Obrigada, Maria, por esclarecer o processo para a gente. Bom, então, agora vamos dar início aos trabalhos. Nessa mesa sou eu, a Milena Fenas de Oliveira, sou professora do Instituto de Economia, a Iris Canto, professora do Departamento de História Social, na USP. Obrigada, Iris. A Carla, a Carla Curti, que é do Instituto de Economia da UFRJ. Então, nós vamos... Eu e a Iris, nós preparamos conjuntamente o trabalho. Então, nessa proposta de retorno ao que se chamam, às vezes, de cânones das interpretações do Brasil, nós voltamos ao Sérgio Buarque. Então, a nossa proposta é de ver a interpretação do Brasil, do Sérgio Buarque, pelo texto dos Caminhos e Fronteiras, que é... Ele começa a pensar isso nos anos 40, publica em 1957. Então, a gente vai um pouco... Primeiro, refletir, né? Para que vocês possam acompanhar um pouquinho a ordem da nossa reflexão sobre o que seria interpretar. É uma coisa que ainda a gente não está... Não vem discutindo isso, né? O que seria uma interpretação do Brasil? Porque a gente tem interpretação ou interpretações do Brasil e não temos uma interpretação da França ou dos Estados Unidos. Então, o que seria interpretar? Qual a importância de voltar a isso nesse momento? Quais são as questões que devem ser levantadas? O que os intérpretes colocam? Então, esse é um primeiro ponto. Bem, eu e a Iris pensamos a ordem, né? Nós... Primeiro, o diálogo que o Caminhos e Fronteiras estabelece com raízes do Brasil. Então, quais são os pontos já levantados em raízes do Brasil que reaparecem em Caminhos e Fronteiras? Esse seria um primeiro ponto a ser discutido. Segundo, vou falar um pouco sobre o movimento da própria obra do Caminhos e Fronteiras, que já é uma obra do Sérgio Buarque, historiador. É uma obra extremamente sofisticada. Então, a própria obra também apresenta um movimento, assim como as obras do Sérgio Buarque são obras movimentadas por conta dos tipos ideais, das sínteses que eles produzem. Então, isso também acontece em Caminhos e Fronteiras, no qual ele se debruça sobre um imenso trabalho documental. A especificidade de São Paulo é o terceiro ponto que a gente levantou. Então, a Iris até falou, nossa, tem uma hora que ele fala que é o mameluco setanista e o fazendeiro. Então, o Sérgio Buarque tem uma paixão por São Paulo e isso se expressa aí, a tese dele do Caminhos e Fronteiras é uma tese sobre São Paulo. A Iris vai situar para vocês o debate em que se insere o Caminhos e Fronteiras, que é um debate historiográfico. Então, apesar de publicado em 1957, ele já começa, o Sérgio Buarque já começa a refletir sobre as fronteiras nos anos 40. Então, o trabalho dele no Museu Paulista, a Iris vai discutir com vocês, é fundamental para entender o aspecto, o que o Sérgio Buarque entende por fronteira, que não é algo tão claro. E é muito etnológico, muito antropológico, engloba na realidade tudo. Então, a Iris vai situar um pouquinho para vocês. E pensando aí que a obra do Sérgio Buarque, ela encerra uma totalidade que começa com raízes do Brasil, reaparece em monções, caminhos e fronteiras. Nós vamos pensar um pouquinho sobre como isso reaparece em visão do paraíso. Então, como essas fronteiras, que são fronteiras mentais, a imaginação ibérica, quando, aqui no mundo colonial, ela assume novas proporções. Bem, então, é esse um pouco o caminho da fala. Primeiro, o que é interpretar? Então, também é algo não tão claro. Nós temos interpretações do Brasil, não temos interpretações aí de outras nações. A proposta dessa terceira escola de primavera é justamente pensar que a gente pode interpretar, não somente ter uma interpretação, ou várias interpretações de um país, como também muitas interpretações de muitos Brasis que estão dentro desse nosso Brasil maior. Então, começar com caminhos e fronteiras, a interpretação sobre São Paulo, e como isso, de certa maneira, reflete aí um momento da nossa nacionalidade, é a proposta dessa terceira escola. Então, aí, os sertões do Euclides da Cunha, o Antônio Cândido, os parceiros do Rio Bonito. Então, a gente está tentando resgatar quais são os muitos Brasis que podem existir dentro desse Brasil. E qual é o sentido de interpretar? Então, a Maria até começou aí com essa fala. Eu acho que trazer esses autores, Então, acho que envolvem uma relação importante entre a história, entre o passado, entre como a gente mobiliza esse passado para compreender o presente. E acho que uma das coisas que falta para a gente é um projeto de futuro. Então, acho que trazer esses autores para a gente, quais projetos de futuro eles tinham para o Brasil naquele momento? Por que eles pensaram o Brasil? Então, o Sérgio Buarque, o Florestan Fernandes, o Celso Furtado, com os quais começamos a nossa Caio Prado, a nossa primeira escola, tinham projetos de futuro muito claros. Então, talvez voltar a esses autores que são tão presentes, a questão da educação tratada por alguns deles, foi uma grande preocupação do Florestan Fernandes, uma batalha da vida dele. Então, tratar, trazer esses autores para ver se eles lançam alguma luz para a gente nesse contexto que não é muito animador. Então, acho que é um pouco essa ideia de interpretar, um pouco passado, presente e futuro. Bem, aí começando, então, com o resgate de raízes do Brasil e vendo algumas ideias que já se colocavam em raízes do Brasil, que são desdobradas em caminhos e fronteiras. Então, acho que o primeiro ponto é que Portugal e Espanha já são regiões de fronteira. E a ideia, como o Sérgio Buarque entende essas regiões de fronteira, ele até define regiões de fronteira como regiões, no caso, a Península Ibérica, que estão abertas para o mundo, intercurso entre Europa e África, bastante frequentes. E, a partir daí, o Sérgio Buarque de Holanda constrói um conceito que reaparece em caminhos e fronteiras, que é o de plasticidade do português, essa capacidade imensa que ele tem de se adaptar a contextos que ele não prevê. E isso é fundamental, porque é como se o português, no Planalto de Piratininga, ele fosse o mais plástico possível. Ele foi além daquela civilização sedentária do Nordeste brasileiro e foi capaz e até necessário para que se adaptasse ao intercurso de técnicas que são as técnicas nativas, técnicas indígenas. Então, acho que uma primeira ideia, aí é o de... O primeiro capítulo de Raízes do Brasil é o de Fronteiras da Europa e que o Sérgio Buarque pontua uma mentalidade específica, um caráter específico desses povos ibéricos. Um segundo ponto, que acho que também reaparece em Caminhos e Fronteiras, é o da Ética da Aventura. Então, Raízes do Brasil também é um livro que se movimenta. Ele começa com um dado tipo social na Península Ibérica, que se desdobra no espanhol e português, volta para o português até chegar ao homem codial. Então, um segundo ponto é esse da Ética da Aventura. Então, é menos a Ética do Trabalho sistemático, da racionalidade, da organização, da disciplina, da sujeição a um objeto externo. Então, é isso um pouco que também, na cabeça do português, existe. Não se sujeitar a um objeto externo, porque isso é indigno. E acho que é uma das coisas muito presentes na nossa sociedade hoje é essa aversão ao trabalho manual e a desvalorização do trabalho manual, porque isso é anti-aristocrático, não é nobre. Então, a questão da aventura mais do que a Ética do Trabalho. Isso também é fundamental para entender caminhos e fronteiras e como o tipo aventureiro parece ter encontrado o seu ápice, o seu paroxismo em São Paulo. Porque é o desbravamento do interior, dos setões, não é o ficar, como diria Frei Vicente do Salvador, o ficar na costa arranhando feito caranguejos. Então, você tem que desbravar. E vocês imaginem, quando a gente, esses dias eu estava vendo a guirre, cólera dos deuses, então, você tem a dimensão do que era aquele mundo. É uma mata, você não conhece a flora, não conhece a fauna, os rios são rios caudalosos, o regime de chuvas é completamente diferente, as embarcações que você traz, elas não funcionam, você tem que levar gado, cavalos, moar, para uma região distante, só que aquele rio tem quedas, então, você tem o camoeiro, que é o cara que conhece, o regime de rios, então, a cada queda, você tem que tirar a embarcação do rio, tirar os animais, tirar as pessoas, volta, então, veja o que é desbravar esse mundo inóspito, é uma natureza que é completamente hostil. Então, aqui, ou o português, para sobreviver, utilizava das técnicas adventícias de conhecimento do território, ou o desbravamento não teria sido possível. Então, a ética da aventura, que já é apontada aí, em raízes do Brasil, ela atinge o seu ápice, aí, em Caminhos e Fronteiras, e no Planalto de Piratininga. Um outro ponto, o terceiro capítulo de raízes do Brasil, é raízes rurais. Sérgio Poack diz que essa civilização que se constituiu é uma civilização não agrícola, é uma civilização de raízes rurais, porque, em nenhum momento, o culto à terra, o culto às técnicas de produção, o desenvolvimento dessa técnica, ele aparece. O português vai um pouco se adaptando a essa terra, desbravou, explorou, vai para a próxima, devido à abundância de terras existentes no mundo colonial. Isso é fundamental, porque, em São Paulo, e esse é o próximo ponto, se constrói uma cultura material. Então, o tipo novo que vai surgindo, que é o setanista, ele se expressa principalmente por essa cultura material. O livro todo, ele tem títulos que expressam essa cultura material. e, quando ele fala de técnicas rurais no livro, ele remete exatamente a isso que ele antecipou em Raízes do Brasil, que são técnicas adventícias, a inchada não funciona, o solo tem uma camada boa e fétil, abaixo disso ele é pedregoso, então não adianta usar o arado, então você tem que usar a coivara, tem que usar as técnicas indígenas. Então, o português, ele tem de ser plástico o suficiente, adaptável o suficiente para permitir esse intercurso com as técnicas indígenas. E, finalmente, aí na questão das cidades, que as cidades são semeadas, a vida rural é predominante, em São Paulo não é diferente, só que o que temos que apontar para o Planalto de Piratininga e como essa interpretação do Brasil reaparece, é o movimento que caracteriza essa sociedade. Então, tudo ali é móvel, as cidades são móveis, a técnica rural é móvel, que é o que caracteriza, enfim, a fronteira, essa região de movimento, que, para o Sérgio Puak, ela não é somente geográfica. Então, em vários momentos, você fala, não, aqui existe uma fronteira, então, é essa fronteira que vai caminhando, o português desbrava, existe uma nova fronteira, mas existem fronteiras também culturais, sociais. Romper com uma fronteira social, abranger o indígena ou a técnica do indígena dentro de uma nova sociedade. O português também, do ponto de vista das fronteiras mentais, ele se abre, essa fronteira é mais aberta, ele se abre à possibilidade de absorver novas culturas, isso que o Sérgio Puak fala em certa medida de plasticidade. Então, vejam, pontos importantes, Portugal e Espanha já são regiões em fronteiras, a questão da aventura desse português recém saído da Idade Média, dotado de um extremo realismo, é de extrema importância, como isso se relaciona com o desleixo, que é como o português se deixa adaptar ao invés de tentar planejar sistematicamente aí como vai ser o empreendimento colonizador, no que, segundo o Sérgio Buak de Holanda, os holandeses falharam. Isso tudo é um pouco levado ao extremo aí no Planalto de Piratininga, e isso já é antecipado em raízes do Brasil, numa partezinha que eu vou ler para vocês. No Planalto de Piratininga nasce, em verdade, o momento novo da nossa história nacional. Então, vejam, interpretando o Brasil a partir de uma região específica. Ali, pela primeira vez, a inércia difusa da população colonial adquire forma própria e encontra a voz articulada. A expansão dos pioneiros paulistas não tinha suas raízes do outro lado do oceano. Podia dispensar o estímulo da metrópole e fazia-se frequentemente contra a vontade, contra os interesses imediatos dessa. Então, vejam a desvinculação completa aí do paulistano, do sertanista em relação à metrópole e é o ponto em que Sérgio Guarque mostra que é o nascimento efetivo de uma nova nacionalidade, diferentemente ali do Nordeste. Mas ainda esses audaciosos caçadores de índios, varejadores e exploradores de riqueza foram, antes do mais, puros aventureiros. Só quando as circunstâncias o forçavam é que se faziam colonos. Então, essa é um pouco a síntese do Raízes do Brasil e como contribui para a nossa compreensão. Bem, um pouquinho aí de como isso volta a aparecer no Caminhos e Fronteiras e como o livro se organiza. Então, o livro se organiza do que há de mais móvel, então, primeiro, como o livro se organiza do que há de mais móvel para o que há de mais estável. Então, índios e mamelucos, depois técnicas rurais, das quais a gente já falou, e o último ponto, o fio e a teia, que já demonstra um processo de civilização existente em São Paulo. Então, aí, como o livro está organizado, do mais móvel para o mais estável. Segundo ponto, como o livro se expressa, ele se expressa na forma de uma cultura material. Então, até quando o Novais falou isso, que é uma cultura material, avant la lettre, e alguém criticou, falando, não, mas o Sérgio Black não é brodeliano, ele pode não ser brodeliano, mas, usando aí as experiências dele, da sociologia alemã, até mesmo antropologia francesa, o que ele vai retomar aí no trabalho do Museu Paulista, ele constrói, sim, uma cultura material, e acho que uma das coisas também importantes em retomarmos esses autores é como a gente tem uma historiografia brasileira com métodos e técnicas de pesquisa extremamente criativas, é o caso do Florestan, do Sérgio Buarque, que criam, partindo da história concreta, modelos para você estudar a sociedade brasileira, que é uma coisa completamente nova, então, sim, ele constrói uma cultura material, e essa cultura material, ela nasce do intercurso com a natureza, e até isso ele mostra na introdução por que ela é material, por que ela não é mental, porque esse cara precisa sobreviver, então, os resultados da imaginação portuguesa com técnicas indígenas, eles só podem ser materiais, mesmo porque o português é um tipo real, ele é um tipo concreto, ele é um tipo da rotina, que se adapta às experiências cotidianas, então, esse resultado é um resultado material, então, o movimento da obra, ele é um movimento material, então, começando aí, pelos, pela questão do índios e mamelucos, acentuando esses aspectos da vida material, a relação com a natureza e a relação com os indígenas, o Sérgio Buarque fala de interação, produz aí resultados materiais, e a fronteira aparece como uma região importante, porque é uma região de interação, interação com a nova natureza, interação com novos indígenas, então, movimentos, primeiro ponto, os portugueses tiveram de aprender a caminhar nas matas e eles usavam para isso, a caminhar da pé, usavam as técnicas indígenas, técnicas indígenas também de caça, técnicas indígenas também de pesca, técnicas indígenas de saber mapear as abelhas onde elas estão, então, embora às vezes a mentalidade se preserva ibérica, a técnica é sempre a técnica do nativo, o nativo não é tão aberto, fala-se aí do mosquiteiro, o nativo não é tão aberto a técnicas europeias como o português se mantém aberto às técnicas indígenas, Então, tipo de alimentação, tipo de remédios criados são todos técnicas indígenas, isso é o que ele trata na primeira parte e vejam, isso são todos tipos que caracterizam uma cultura material que é móvel, você está caminhando, a fronteira também está caminhando e essas técnicas caça, mapear abelhas vão compondo aí uma sociedade móvel. Mesmo quando se passa as técnicas rurais, o tipo escolhido é menos a mandioca, a farinha de mandioca é chamada farinha de guerra, do que o milho, porque é mais fácil transportar o milho do que transportar a planta da mandioca. vejam uma coisa interessante, o que eles trazem da metrópole e que de certa maneira eram os caminhos que poderiam ser traçados e às vezes o Sérgio Boac fala da imaginação portuguesa, ser um pouco mais realista, até mesmo mais realista que a espanhola, esses caminhos pensados ou traçados ou imaginados são caminhos inúteis. Então, a fronteira de certa maneira, e é isso que o Sérgio Boac coloca um pouco na introdução, as fronteiras se convertem em novos caminhos, você esbarra num limite e é necessário você criar novos caminhos para poder sobreviver e antigos caminhos se tornam fronteiras. então, se você usar as técnicas trazidas ou imaginadas da metrópole elas não funcionam aqui, elas são limites claros. Então, até isso, o conceito de fronteira do Sérgio Boac ele é flexível o suficiente, então, caminhos de exploração dessa terra e fronteiras entendidas como limites, que é um pouco o que o Brodel fala quando ele discute a cultura material, então, nisso, eu acho que tem um diálogo, sim, embora seja uma cultura material específica que o Sérgio Boac constrói, mas o Brodel fala em limites do possível, em que a rotina predomina ali, em que você planta o milho como você sempre plantou, você planta o trigo, cultiva o trigo como você sempre cultivou e é um pouco isso que acontece em São Paulo, você usa aquelas técnicas, não porque elas são as melhores ou mais produtivas, mas são as que funcionam e às vezes essa técnica ela perdura por séculos, então, isso se vê hoje um pouco na nossa cultura, o milho, o que é a canjica, o que é o cural em São Paulo, porque eles não são salgados como no Nordeste, porque o sal não chegava no interior de São Paulo, então, a gente tem também denominações diferentes para essa cultura, porque é uma cultura móvel, o sal não chega, a fronteira está sempre caminhando. Coisa engraçada, a magia aqui também era aceita, acho que a Laura de Melo Souza um pouco quando fala do diabo e da terra de Santa Cruz, os remédios às vezes não funcionavam, então, reza, magia, tanto indígenas quanto africanas, elas são picadas, contra picadas de cobra, elas são admitidas. Então, vejam, nesse movimento vai se criando um novo tipo que é o tropeiro, que é um tipo móvel caracterizado por essa movimentação, pela relação com a fronteira e aos poucos, falando daquele movimento da obra, vai se passando para algo mais estável e aí que se chega na segunda parte que são técnicas agrícolas. Antes disso, o Sérgio Buac fala das monções que são atividades mais sistemáticas, mais limitadas do que as caminhadas a pé. Então, nas técnicas rurais, de novo, é a técnica indígena que funciona, é o produto indígena, é o que é utilizado, a caça, o uso das flechas. Aos poucos, é que se vai, as culturas vão se estabelecendo, mas as técnicas são sempre indígenas, então, ele fala um pouco dos trigais de São Paulo e de como São Paulo, de certa maneira, foi importante até para o abastecimento da Capitania de Minas Gerais, quando tem um celular tocando, da Capitania de Minas Gerais, quando se começa a exploração aurífera, então, até se tem um despovoamento da capital, mas algumas culturas, Portugal, São Paulo começa a se tornar importante na produção de milho, produção de trigo, mandioca, vejam os produtos específicos, as tropas de Sorocaba, que, de certa maneira, são meios de transporte, então, é um pouco, e isso também me lembrou o Brodel, essa incipiente formação de um mercado colonial que vai se apropriando dessa vida material, a vida material vai deixando de ser ali simplificada, a sobrevivência, e os produtos vão um pouco sendo apropriados por essa esfera de mercado. É curioso que nessa parte, a segunda parte do livro, ele chega a falar em uma civilização do milho, vários produtos do milho, formas de viver relacionadas ao milho, técnicas de cultivo que aí estão relacionadas, e essa civilização não deixa de ser móvel, e aí que ele fala, olha, é fácil transportar a gramínea do milho e é difícil transportar as mudas de mandioca, então, a mobilidade é sempre um aspecto presente aí na cultura do planalto de Piratininga. técnicas como o monjolo, o arado, o arado não funciona, então, do chusso ao arado, funcionam as coivaras, continuam as técnicas indígenas predominando. A última parte, fio e ateia, já é um processo de civilização, de estabilização, então, já se começa a tecelagem e o primeiro produto do qual o Sérgio Boac fala dessa tecelagem é a rede. A rede, ela é tanto móvel como meio de transporte, ela é tanto móvel da casa como meio de transporte. Então, de novo, nas técnicas agrícolas, nas técnicas de alimentação, nas técnicas de habitação, que ele fala das choupanas com a porta baixa por conta dos mosquitos e por conta do calor, aí, nas técnicas de plantio, nas técnicas do dormir, no caso, a rede, todas elas são artifícios que podem ser movimentados. Então, na construção dessa cultura material, esses artefatos, eles todos são representantes de uma sociedade que está em permanente mobilidade. Então, vejam, aí já é um pouco a estabilização dessa sociedade, é um pouco a constituição do caráter dessa civilização, declina a indústria caseira e começam a aparecer outras indústrias, fala-se das redes e das rendeiras. Então, um pouquinho que eu pretendia apontar nessa fala é esse aspecto de porquê essa, de como a raízes do Brasil ainda pode ser visto aí no Caminhos e Fronteiras, como que essa cultura nova que surge, ela tem a sua expressão principalmente material, porque é a luta do adventício com a natureza e a interação que ele precisa ter aí com os indígenas. E aí, por fim, aí o que nos causou uma certa indignação, principalmente da Iris, que é historiadora, para nós economistas está tudo bem, é que São Paulo seria o centro dessa modernidade, dessa civilização, justamente porque nessa interação com o novo, se produz algo novo e também nessa absorção pelo mercado, São Paulo vai ter as atividades econômicas que seriam ali as mais adequadas. Então, ele diz assim, como as feiras de animais de Sorocaba assinalam-se distintamente uma significativa etapa na evolução da economia e também da sociedade paulista. Então, o que se marca é que, diferentemente das sociedades do Nordeste, que já se voltam para a lucratividade, a sociedade paulista, ela se volta para a sobrevivência, para a subsistência e menos para o lucro. No entanto, essa cultura material, aos poucos, vai sendo absorvida pelo mercado. Os grossos cabedais que nela se apuram tendem a suscitar uma nova mentalidade da população. O tropeiro é o sucessor direto do sertanista e os precursos em muitos pontos do grande fazendeiro. A transição faz-se assim sem violência. O espírito de aventura que admite quase exige a agressividade ou mesmo a fraude encaminha-se aos poucos para uma ação mais disciplinadora. Em um empreendimento muitas vezes aleatório faz-se necessária certa dose de previdência, virtude eminentemente burguesa e popular. Não haverá aqui, entre parênteses, uma das explicações possíveis para o fato de justamente São Paulo ter se adaptado antes de outras regiões brasileiras a certos padrões do capitalismo? Bem, então esse seria o último ponto da fala, que é o São Paulo como centro da modernidade. E só para se ter um contraponto, falando com a Ligio Osório que tem um trabalho um trabalho belíssimo sobre fronteiras e sobre terras no Brasil, essa visão encantadora do Sérgio Buarque de Holanda ou mesmo do Turner na América do Norte em nenhum momento aparece na documentação do século XIX. A fronteira é vista como algo ruim como algo embrutecedor, a violência é o único recurso que pode ser utilizado ali na disputa da terra, o tipo que se forma é um tipo muito mais bruto, muito menos sofisticado, então ao invés de raízes da civilização seria o contrário que estaria acontecendo na fronteira, tanto do Brasil como da Argentina. só para a gente também ver que essa visão do Sérgio Buarque é uma visão específica, é uma interpretação específica do Brasil. Bom, é isso. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer e uma alegria estar aqui no Instituto de Economia e participando dessa jornada sobre o pensamento social brasileiro que a todos nos interessa. Eu fico muito chateada de não poder acompanhar os próximos dias, mas eu estou aqui também um pouco a pedido da Milena e cobrindo, sair do banco de reserva para poder aqui fazer esse ensaio, esse dueto com a Milena. também agradeço a presença da Carla. Então, eu vou, como disse a Milena, a gente conversou um pouco sobre como apresentar esse livro magnífico, Caminhos e Fronteiras, publicado em 1957, que na verdade é uma obra que faz parte de uma constelação de estudos e pesquisas empíricas que o Sérgio Buarque fez entre pelo menos 1940 e 1962, pelo que eu pude rastrear. Recentemente, até uma coletânea desses textos revistos foi publicada pela Companhia das Letras com uma introdução crítica da Laura de Melo e Sousa. Então, o que eu vou fazer agora é situar um pouco o problema da formação territorial na obra do Sérgio Buarque de Holanda. E vou, enfim, referir também ao conceito de fronteira que a Milena já, enfim, trabalhou e demonstrando essa visada antropológica que ele atribui à noção de fronteira. E agora eu vou desdobrar esse tema no tema da formação territorial, articulando o Sérgio Buarque de Holanda com as grandes linhas da historiografia brasileira do século XIX, especialmente Van Hagen e Capistrano, situando o Sérgio Buarque um pouco entre os modernistas da Semana de Arte, Mário de Andrade e também outros autores, especialmente o seu diálogo com Afonso Toné, para depois, enfim, fazer uma ponte com a historiografia portuguesa, que é um tema menos trabalhado na obra do Sérgio Buarque. Todos os críticos falam muito das matrizes germânicas, italianas e, ultimamente, norte-americanas, mas a gente, na verdade, trabalha pouco também o diálogo do Sérgio Buarque de Holanda com Oliveira Martins, Antônio Sérgio, Jaime Cortesão e Vitorino Magalhães Gordinho. entre outros. Então, vou mostrar, não vai dar tempo de passar para todos esses autores, mas vou reconstituir um debate que ele tem com o Jaime Cortesão, especialmente numa obra, com várias obras, na verdade, também com um conjunto de obras que o Jaime Cortesão produziu entre 1948 e 1958 e 1958. E depois eu vou acabar de fazer o percurso proposto pela Milena com também uma obra que não é só o meu julgamento, mas acho que é uma das obras mais desafiadoras da historiografia brasileira, que é a visão do paraíso. Então, vou fazer esse percurso e vou pedir licença, eu não ia ler, mas um pouco em função do tempo, para não me perder, tomei nota aqui de alguns pontos, eu vou ler. Então, como eu já disse e a Milena também reiterou a questão da fronteira na obra do Sérgio Buarque de Holanda, ela é vista como esse perpétuo movimento de interação, fluxo, refluxo, estagnação, mas o que me parece importante destacar é que quando ele produz essa reflexão, ele está se contrapondo a uma tradição, negando o paradigma geopolítico forjado pelos diplomatas brasileiros, entre eles Joaquim Nabuco e o próprio Rio Branco, capistrando também, como eu vou mostrar a seguir. Então, começo por aí, Sérgio Buarque constrói uma obra para afirmar uma visão alternativa do processo de construção do território brasileiro, escapando um pouco da lógica e dessa tradição criada, sobretudo, pela diplomacia brasileira. aqui apenas um excerto, quando ele caracteriza o homem sertanista paulista, sua vocação está no caminho que convida o movimento e não na grande lavoura que cria indivíduos sedentários. Enfim, essa ideia de que as formas de vida flexíveis, o improviso, a própria impermanência, tudo isso caracterizava essa civilização forjada nos sertões. Ele usa muito a metáfora do couro, a civilização do couro, não a do ferro e a do bronze, mas a do couro que se amolda às asperezas do mundo rude. Essa são três grandes momentos que a gente poderia identificar três grandes contextos historiográficos e conjunturas políticas que marcam a obra do Sérgio Buarque. Uma seria os anos 30, os anos 40, depois os anos 50 e 60, o modernismo, depois o momento, digamos, desenvolvimentista e os projetos de industrialização, o momento que a burguesia paulista triunfa. E, depois, um último momento seria os anos 70, 80, quando ele escreve os seus ensaios sobre a história do Império. eu queria aqui, então, mostrar que existe uma unidade entre a primeira e a última fase, mas, ao mesmo tempo, uma contínua especificação e, eu diria assim, um adensamento, complexificação do seu raciocínio. Na juventude, como vocês sabem, ele se engajou no movimento modernista, mas, de maneira muito heterodoxa, criticando a obsessão dos modernistas pelo tema da identidade nacional unívoca. Ele logo se insurge também contra as ideologias geográficas, para lembrar aqui um texto do Antônio Carlos Robert de Moraes, nas ideologias geográficas banderiológicas ou bandeiristas, que eram propagadas pelo Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, a lembrar aqui, entre outros nomes, Teodoro Sampaio e mesmo Afonso Toné. Essas ideologias diziam que os paulistas tinham alargado as fronteiras do Brasil, a famosa bandeira dos limites do Raposo Tavares. Esse mito, que é um mito geopolítico, obviamente tem raízes no discurso colonial, a gente vai lá no Frei Gaspar da Madre de Deus ou mesmo no Pedro Tax, a gente encontra essa associação entre os sertanistas e o empurrão da linha de Tordesilhas. Mas, obviamente, isso já era no século XVIII um discurso de afirmação desses paulistas perante a coroa querendo a sua remuneração de mercês e privilégios. Mas isso, no final do século XIX e começo do século XX, ainda ecoa na obra de Mário de Andrade e dos autores da Semana de Arte Moderna. Então, essa ideologia do bandeirante, alargador das fronteiras, ou mesmo de uma São Paulo colonial isolada, marginal, periféricas, grandes ao sistema atlântico de trocas, era muito presente. Outro nome importante e representante dessa ideologia, até com uma conotação mais racista, foi Alfredo Ellis, São Paulo, raça de gigantes. Então, é contra esse fundo, esse repertório que a obra e a reflexão ainda muito jovem do Sérgio Buarque se insurge. os percursos dele, o destino dele acabou estando muito colado com, enfim, os arquitetos, os artífices dessa ideologia, como foi o caso do Afonso Toné, que foi professor do Sérgio Buarque de Holanda no Colégio São Bento. E Sérgio Buarque de Holanda, depois de uma curta temporada no Rio de Janeiro, depois que ele volta de Berlim em 1930, ele vai integrar o quadro da Universidade do Distrito Federal, que depois vai ser fechada até em 1939, e vem para São Paulo em 1946 e assume justamente um posto no Museu Paulista, onde Toné era o diretor. e o Museu Paulista nesses anos era o centro de produção dessa ideologia que eu estou chamando bandeirológica. O Sérgio Buarque participa, inclusive, desses cursos que se chamavam cursos de bandeirologia, mas de uma maneira também sempre iconoclasta e disruptiva. eu ia voltar um pouco, a experiência, depois de Berlim, a experiência do Sérgio Buarque de Holanda no Rio de Janeiro foi muito importante para ele fazer a passagem do ensaísmo de raízes do Brasil para um método de pesquisa mais qualitativo e metódico. Ele foi, no Rio de Janeiro, assistente de dois importantes professores da Sorbonne, Henri Hauser e Henri Trochon e ali ele aprendeu, ele diz isso em vários depoimentos, a fazer, diz ele, ali ele superou a curiosidade dispersiva e mal educada. Bom, nesse mesmo momento, ainda no Rio de Janeiro, depois que a Universidade Federal é fechada, ele foi trabalhar com seus camaradas no Instituto Nacional do Livro e, nesse período, ele faz a sua primeira viagem nos Estados Unidos, onde ele entra em contato com centros de estudo hispânicos e lusófonos e estabelece uma rede de relacionamentos que vai praticamente durar a vida toda, uma rede muito sólida com muitos pesquisadores norte-americanos. Ali também ele vai entrar em contato, além de, isso também é muito ressaltado no trabalho do Arnone Prado, o contato dele com a crítica literária, com o que se fazia de mais moderno na crítica literária, mas nos Estados Unidos ele entra em contato com a escola sociológica de Chicago e também com tendências importantes do pensamento ecológico muito em voga na época e que também influenciaram o pensamento do Gilberto Freire. Ele participa de projetos coletivos como o Handbook of Brazilian Studies, dirigido pelo William Barron e se aproxima de Lewis Rank que na época era também diretor da Hispanic Foundation e muito ligado à biblioteca do Congresso norte-americano. Então, essa etnografia que era praticada nos Estados Unidos e que tinha também raízes alemãs e, enfim, europeias, ele vai receber um pouco o impacto dessa produção e que, segundo o Tiago Nicodemo, que recentemente defendeu, publicou um livro sobre a obra do Sérgio Buarque de Holanda, essa experiência marcou muito a sua visão, a sua percepção sobre a importância do comércio fluvial e das frotas monsoeiras entre São Paulo e Cuiabá. Bom, ele está no Museu Paulista e, ao mesmo tempo, também é contratado para dar aula na Escola Livre de Sociologia e Política, ocupando a cadeira que tinha sido do Roberto Simonsen. Se a gente olhar os currículos da Escola de Sociologia, da Escola Livre de Sociologia e Política, a gente vai ver ali todo o desenho de Caminhos e Fronteiras, o índice de Caminhos e Fronteiras também aparece no programa que o Sérgio Buarque lecionava os seus alunos. Então, nós podemos dizer que esse livro publicado em 1957, na verdade, ele foi preparado no curso das disciplinas ministradas na Escola de Sociologia e Política. Também nessa época, não por acaso, o Museu Paulista, em 1946, recebe um acervo importante de Cuiabá, o acervo do Dom José, e com muito material etnográfico e objetos que depois estarão presentes na obra. Então, aqui a gente vê a relação que existe entre a organização de fundos documentais e o mesmo de importância desses objetos da cultura material na obra dos historiadores, especialmente do Sérgio Buarque de Holanda. aqui eu vou falar mais da historiografia, mas a gente pode pensar que o Sérgio Buarque de Holanda foi um construtor de instituições, ele vai ser diretor do Museu de Arte Moderna, ele criou o Instituto de Estudos Brasileiros na USP, a Biblioteca Mário de Andrade também recebeu acervos por intermediação do Sérgio Buarque de Holanda, então, era um gestor cultural na acepção que a gente atribui contemporaneamente. Mas os relacionamentos do Sérgio Buarque de Holanda também não só se alimentavam apenas ao ambiente universitário norte-americano, também na França ele teve, sua obra teve repercussão, foi convidado pelo Lucien Fevre e Fernand Brodel para participar de um colóquio em 1949, o capítulo A Cera e o Mel foi apresentado nesse colóquio e posteriormente esse capítulo foi publicado na revista Análise e no Brasil também esse capítulo foi publicado na revista Anhembi. Enfim, o esforço então dele é de pensar a expansão paulista inaugurando uma nova perspectiva nas antípodas do paradigma territorial geopolítico pensando o devassamento e ocupação territorial a partir, digamos, não do olhar metropolitano ou dos desígnios da coroa portuguesa como havia feito, por exemplo, Van Hagen na sua obra clássica na história geral do Brasil publicada em 1857 100 anos antes portanto esse de novo esse paradigma do Van Hagen que depois vai estar reproduzido no Capistrano de Abril também eu vou mostrar isso ele mostra que as fronteiras do Brasil foram forjadas já no período colonial durante o processo de demarcação pós-Tratado de Madri ao longo da segunda metade do século 18 e esse é o paradigma que vai ser defendido pelos diplomatas Van Hagen também era diplomata perpetuado enfim no discurso nas narrativas oficiais o Capistrano ele era um grande foi um grande colaborador dessa diplomacia interlocutor do Rio Branco e no entanto quando ele escreve capítulos de história colonial publicado em 1907 e num momento importantíssimo de fechamento das negociações das fronteiras brasileiras da questão da Bolívia enfim momento de acerto dos tratados internacionais ele procura relativizar o papel do estado colonizador e ali já no Capistrano Capistrano também existe uma espécie de fonte também de pensamento brasileiro na obra do Sérgio Buarque essa antropologia do Sérgio Buarque também está em diálogo direto com a obra do Capistrano na medida em que o Capistrano também questiona o papel da coroa portuguesa na fixação das fronteiras e dando destaque pela primeira vez ao indígena e digamos as populações pobres no processo de interiorização da ocupação e embora na obra do Capistrano a gente veja também ainda uma obsessão pelo tema da integridade territorial quem não leu vale a pena ler o capítulo o último capítulo dessa obra que chama Três Séculos Depois que é uma grande síntese do pensamento de Capistrano de Abreu onde ele mostra a originalidade da expansão enfim sertanista os vários muito preocupados com o problema que eu chamaria de organicidade desse território o problema das comunicações internas a continentalidade do Brasil Brasil e a necessidade de consolidar essa civilização e de criar centros de gravidade no interior do território bom são muitas então as fontes e as matrizes intelectuais e eu poderia que se alguém tiver interesse me estender um pouco mais mas eu queria passar a tradição portuguesa essas matrizes portuguesas que são na verdade pouco mais recentemente alguns trabalhos têm também retomado essa questão mas eu acho que ainda nós estamos começando esse a reconstruir esse diálogo se a gente olhar para a obra por exemplo bom por que ele nega alguns autores a Maria Odila por exemplo que escreveu uma das grandes intérpretes do Sérgio Buarco de Holanda comenta que havia sim uma espécie de desqualificação da herança portuguesa na obra do Sérgio Buarco de Holanda na medida em que a herança ibérica nos legou essa aversão ao trabalho à rotina e nos ofereceu um etos aristocrático extremamente baseado nas relações pessoais personalizadas enfim ante nas antípodas do etos protestantes enfim essa oposição aparece muito em raízes do Brasil entre as duas Américas América Ibérica e América Anglo-Saxã e eu diria que acompanhando um pouco a linha de pensamento do crítico literário português Eduardo Lourenço quando ele fala dos modernistas ele diz não os modernistas cometeram um parricídio se a gente lembrar de Paulo Prado e os ensaios retrato do Brasil por exemplo a ideia de que essa herança portuguesa é uma herança melancólica e esse tema isso está presente isso é um traço digamos do preconceito modernista presente na verdade na obra do Sérgio Buarque de Holanda e que não passou em branco na obra do Richard Morse que era também muito amigo do Sérgio Buarque de Holanda e grande interlocutor num livro que vale a pena vocês lerem conjugado com Raízes do Brasil que é Espelho de Próspero onde Richard Morse desfaz essa oposição muito dura entre América Católica e América Protestante mostrando as virtudes da cultura católica ibérica enfim do ponto de vista digamos humano enfim de uma sociedade mais miscigenadora que incorpora a diferença e etc mas isso apenas para situar numa espécie de grande angular essa relação mesmo ambígua do Sérgio Buarque de Holanda com a tradição historiográfica e sociológica portuguesa e um dos grandes debates que o Sérgio Buarque trava nesse momento sobretudo nos anos 50 que nessa segunda fase da obra do Sérgio Buarque de Holanda é justamente com Jaime Cortesão o grande intelectual português Jaime Cortesão que veio exilado para o Brasil em 1944 depois de ter passado uma temporada na Espanha e na França e que foi acolhido pelo Itamaraty e também pela Biblioteca Nacional como pesquisador Jaime Cortesão foi na verdade o criador de uma disciplina acho que em nenhum outro lugar existia essa disciplina de história da cartografia e ele ofereceu muitos cursos para a formação de diplomatas e funcionários do Itamaraty essas aulas do Jaime Cortesão nunca foram publicadas mas estão na internet acessíveis a todos que quiserem consultar essa documentação está na Biblioteca Nacional de Lisboa onde se encontra o espólio do Jaime Cortesão bom Jaime Cortesão trabalhou no Itamaraty de 1944 até se não me engano o final dos anos 50 e ele produziu várias obras fazendo uma reflexão sistemática sobre o processo de formação territorial a primeira obra importante é Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri em 52 depois ele tem uma obra que foi o Delírio da Elite Paulista a Fundação de São Paulo Capital Geográfica do Brasil em 1955 e a sua obra também Basilar Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil em 1958 então esse é o momento em que Cortesão está pensando a formação das fronteiras e do território e atribui e já em Alexandre Gusmão Tratado de Madri ele tem um capítulo lá sobre o que ele chama de mito da ilha Brasil que nada mais é do que um conceito geográfico de base geopolítica onde ele associa o que a gente pode chamar de uma matriz geofísica do território com uma vocação com uma predestinação a se transformar num estado independente então é um pouco o destino manifesto estava inscrito na própria geografia do Brasil na medida em que existia uma percepção de origem ameríndia que fazia com que as duas grandes bacias da Amazônia e do Paraguai se conectassem através de uma rede trincada de rios conformando assim uma espécie de ilha que tinha um destino de se autonomizar então esse mito geopolítico ele atribui as concepções ameríndias de território que depois foram assimiladas pelos colonos portugueses e que estão na origem de uma espécie de razão geográfica da existência de um estado independente Sérgio Buarque escreve um longo na verdade ele discute essas obras no jornal Diário da Manhã em vários momentos no ano de 1952 e depois publica um ensaio maior nas mitológicas ou em Cobra de Vidro que eu não estou lembrada e diz que isso é um completo anacronismo que não havia na verdade nenhuma razão geográfica para a expansão dos colonos e dos sertanistas e ele diz aqui nada me convence de que nas entradas e bandeiras ainda quando movidas por um acedrado patriotismo português ou luso-brasileiros os motivos políticos e melhor geopolíticos para recorrer a terminologia de Jaime Cortesão fossem tão eficazes quanto as puras contingências econômicas ou quando um exacerbado orgulho regional que impaciente de qualquer julgo se afirmou frequentemente contra a vontade e os interesses imediatos e os decretos da própria coroa enfim os bandeirantes não estavam cumprindo uma agenda metropolitana a bandeira do Raposo Tavares não foi a bandeira dos limites a famosa bandeira de 1648 e como também tem lembrado recentemente o Luiz Felipe de Alencastro esse mesmo Raposo Tavares que foi lá interiorizar ou empurrar a linha de Tordesilhas essa bandeira se deu no mesmo ano em que Salvador de Sá ia reconquistar Angola então esse paradigma territorial que enfim olha só para dentro do continente e que não pensa também digamos esse território se alargando para outra margem do oceano essa essa reflexão crítica do Sérgio Guarque de Holanda com relação à obra do Raposo Tavares é muito interessante e aqui a nítida defesa de que não havia um planejamento da ocupação territorial ou mesmo da expansão das fronteiras no século 16 e 17 isso pode ter ocorrido no século 18 mas nesse momento não bom os diálogos dele com do Sérgio Guarque com a historiografia portuguesa eu poderia desobrar aqui isso também com relação ao problema do exclusivo metropolitano enfim o caráter extrovertido da economia enfim uma série de reflexões que ele faz sobre o processo de formação do mercado interno do mercado de trabalho mas eu vou só situar aqui também que como de certa maneira ainda a reflexão do Sérgio Guarque está marcada por um paradigma culturalista e quer dizer uma percepção onde também a questão da raça e da mestiçagem são importantes eu lembro que valeria a pena aproximar mais o Sérgio Guarque de Holanda do grande projeto promovido pelo Unesco sobre relações raciais também nos anos 50 e que foi empreendido no Brasil pelo Florestan Fernandes e seus assistentes Fernando Henrique e outros de qualquer jeito essa década de 50 e 60 é uma década interessante em 54 as comemorações do quarto centenário que também foram preparadas com muita antecedência e da qual o Sérgio Guarque também participou junto com Jaime Cortesão esse foi um momento de agregação também de historiadores paulistas brasileiros e portugueses em torno desse projeto triunfalista da história paulista e um dos últimos textos desses capítulos da expansão paulista pode ser visto na própria história geral da civilização brasileira um texto sobre a colônia do sacramento e a expansão no extremo sul onde também ele delineia a mesma tese de que essa interiorização foi feita de maneira quase que por necessidades econômicas porque não tinha remédio era preciso sair de São Paulo então eu queria ter relido um texto também que é sobre o demarcador Lacerda e Almeida para checar um pouco essa hipótese de que a coroa enfim não consegue controlar a dinâmica da fronteira a fronteira ultrapassa inclusive os designios da metrópole e para fechar um pouco acabar com visão do paraíso eu queria retomar o diálogo dele muito respeitoso com Caio Prado Júnior em diferentes momentos tem um momento desse diálogo que tem a ver justamente com a centralidade de São Paulo na formação territorial a discussão sobre a questão do enfim da rede hidrográfica o papel do Rio Tietê nessa interiorização do território e Sérgio Buarque diz que não foram os rios que ajudaram a interiorização que Caio Prado afirmava embora ele fosse geógrafo e o Sérgio Buarque mostra que os percursos terrestres foram mais importantes até do que a navegação fluvial que muitas vezes era interrompida por o excessivo número de cachoeiras e outros tipos de obstáculos então há todo um debate também interno com historiadores brasileiros mais renomados do período e uma nota no final do Visão do Paraíso do último capítulo que ele compara América Hispânica com América Portuguesa ele acaba o último parágrafo desse livro publicado também em 1958 Visão do Paraíso e fruto de uma tese que ele apresentou em primeira versão na Escola de Sociologia e Política depois apresentou para a Cátedra de História do Brasil na USP ele diz o seguinte ele cita o Caio Prado um longo parágrafo onde Caio Prado fala basicamente do sentido da colonização essa questão da extroversão econômica e social e quer ver a famosa se vamos a essência da nossa formação veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar tabaco alguns outros gêneros mais tarde ouro e diamantes depois algodão em seguida café para o comércio europeu nada mais do que isso e é com tal objetivo exterior voltado para fora do país e sem atenção às considerações que não fossem aquelas do comércio que se organizaram a sociedade e a economia brasileira esse é o Caio Prado e o Sérgio Buarque replica essa visão a linha do meu ponto de vista com Caio Prado quando ele diz último parágrafo teremos também os nossos eudorados o das minas certamente mas ainda o do açúcar o do tabaco e de tantos outros gêneros agrícolas que se tiram da terra fértil enquanto o fértil como o ouro se extrai até esgotar-se do cascalho sem redistribuição de benefícios a procissão dos milagres há de continuar assim através de todo o período colonial e não a interromperá a independência sequer ou a república então aqui é quase um paticínio e ele está dizendo isso anos 50 JK desenvolvimentismo enfim tem uma percepção nada otimista dos destinos do capitalismo nacional e do processo em curso e aqui eu não finalmente faltaria situar um pouco esse último essa última fase importante também da obra dele onde ele já não tem mais o mesmo em 69 ele foi aposentado pela ditadura militar foi obrigada a se aposentar e escreveu e dirigiu História Geral da Civilização Brasileira os magistrais capítulos sobre a política imperial eu ainda quero fazer esse trabalho de também perceber ali nesses capítulos sua visão sobre o processo de formação territorial de qualquer jeito ainda nesse período ele trabalhou um livro que tem a ver com essa constelação de textos sobre o expansionismo paulista que é o livro que foi publicado posthumamente em 1986 porque ele morre em 82 o extremo oeste enfim a gente vê que ainda no final dos anos 70 ele estava trabalhando com essa temática das estradas e dos caminhos da importância de pensar o território a partir de dentro e não a partir da visão enfim estratégica da coroa do estado colonizador então a ideia é que de pensar a tecidura territorial enfrentar o problema da fragmentação ou mesmo da estrutura arquipelágica da colonização e desses brasis que se formaram ao longo de três ou quatro séculos então são algumas considerações espero não ter passado o tempo bom dia a todos e todas primeiro agradecer o convite é muito legal estar aqui bom pra mim essa essa iniciativa da escola de primavera eu sou bastante suspeita pra falar mas eu acho algo fundamental e também no âmbito do GT do grupo de trabalho do histórico do pensamento econômico brasileiro da CEP eu acho movimentos fundamentais pra oxigenação da academia em especial no âmbito da economia primeiro comentar que ainda que eu não tenha combinado com vocês mais ou menos o que eu fosse falar por uma coincidência talvez não tanta coincidência sim pelo trabalho concreto mesmo do objeto das obras da obra que a gente está analisando mas da relação das obras com outros elementos as questões que eu pensei pra comentar aqui foram exatamente sobre a noção de intérprete o que é intérprete isso é uma preocupação que a gente lá na pesquisa no lema tem muito forte e também é um mote muito importante pra mim na minha pesquisa de tese enfim e aí eu pensei ah hoje a gente vai falar sobre caminhos e fronteiras então vamos pensar uma relação entre caminhos e fronteiras é a obra que é tida como o cânone do Sérgio Bloch-Jolando pra tratar a interpretação do Brasil dele que é raiz do Brasil e aí eu acabei pensando nesse sentido eu acho que pode dar um diálogo interessante primeiro assim a ideia documentadora é trazer questões para a gente depois dialogar então eu tentarei ser breve pra gente depois ter um tempo bom de diálogo entre todo mundo essa questão do porquê que a a questão de interpretações do Brasil de compreender o processo de construção da sociedade brasileira da nacionalidade brasileira surge e por que não surge na França por que não surge na Inglaterra acho que tem algumas chaves interessantes pra gente parar pra pensar a primeira é a relação de ser uma formação social que se dá a partir de um processo de colonização a partir de um processo voltado pra fora conduzido por esse movimento de fora que chega solapando tudo o que há aqui e reconfigurando isso com outro sentido acho que isso é uma chave interessante pra gente debater outro elemento e aí pegando muito o que o Carlos Nelson Pontinho trabalha falando muito sobre Caiprado Júnior mas fazendo também um paralelo com as análises que o Lenin faz pra Rússia que o Grâmite faz pra Itália que o Mariá faz pro Peru de pensar processo de analisar os processos de formação social daquelas formações específicas em contextos que não se dão no movimento tido como tradicional ou cânone a lá movimento de consolidação da sociedade francesa a partir da transição pós da mudança do antigo regime e da com a revolução francesa das questões da burguesia ou processo americano processo inglês enfim processos que na verdade são muito mais múltiplos do que esses que nós consideramos cânones mas que acabam sempre trazendo questões de compreender as questões específicas daquelas regiões a partir de uma perspectiva que eu acho bastante cara pra muitos intérpretes e em especial do Sérgio Boar de Holanda da materialidade das relações e das construções sociais que se dão naquele território acho que essas são algumas questões legais pra gente pra pronunciar e a outra um pouco que é a Milena mesmo que é falando da relação sempre entre presente passado futuro na forma dos intérpretes trabalharem o processo de formação social brasileira no lema a gente sempre bate muito nessa tecla da missão intelectual que o intérprete no caso da formação social brasileira do intérprete do Brasil se propõe de compreender o processo histórico do Brasil pra partir daí propor reflexões sobre o momento presente e sempre com uma visão de futuro e sempre tá em disputa nunca ainda que não seja explícito isso nunca é não trabalhado pelo intérprete ele pode não fazer uma síntese sobre esse movimento mas esse movimento tá presente na no pensamento dele na formação dele e aí uma questão que eu acho interessante nesse diálogo entre raízes do Brasil camisa e fronteiras e aí também eu acho que dá pra fazer dá pra fazer um apanhado o raízes do Brasil camisa e fronteiras o monções e o o extremo oeste pensando num movimento e aí acho que também pegando o visões do paraíso mas eu vou ser sincera conheço um pouco da obra então não me arriscarei falar sobre a visão de paraíso mas sobre as outras acho que dá pra dizer que é possível perceber um movimento ainda que com diferentes perspectivas nas diferentes obras nos diferentes momentos mas um movimento único de tentar compreender o processo de formação brasileiro dar uma interpretação do Brasil a partir desse conjunto da obra do Sérgio Guarque e aí tem vários elementos como a Milena destacou bem de questões que aparecem no raízes do Brasil que vão ser retomadas depois algumas delas até vão ganhando novas configurações então a relação entre o que é ibérico que se forma que acho que vai se complexificando na forma como o Sérgio Guarque analisa quando ele parte no Caminhos e Fronteiras no Raízes do Brasil ele está fazendo um apanhadão geral e aí entra em alguns pontos específicos como mais no final os exemplos que você deu da questão do Planalto do Planalto Piratininga isso é falar Piracicaba mas não é Piracicaba e e no Caminhos e Fronteiras no Raízes do Raízes no Raízes do Raízes do Raízes no extremo oeste ele faz o oposto ele parte dá para não que exatamente ele faça explicitamente mas dá para inferir das análises específicas sobre aquele movimento específico questões mais gerais sobre a transformação brasileira e as questões específicas da sociedade brasileira e do que ele vem a chamar de cultura brasileira também aí há um outro elemento que acho interessante para debater quase todos os comentaristas sobre Sérgio Barco de Holanda trabalham essa questão da transição entre uma análise mais ensaísta e o processo de consolidação de cientificidade historicidade maior nos trabalhos posteriores e eu não consigo olhar essa questão sem pensar o movimento de expansão e consolidação da universidade no Brasil da fragmentação do conhecimento que é um movimento que historicamente mundialmente ocorre já há um tempo desde vamos botar mais precisamente século XIX mas aqui no Brasil se consolida com o processo de modernização pós anos 30 e eu acho sempre importante contextualizar e perguntar por que que necessariamente isso ocorre e sempre há e aí eu não sei se bom ou ruim isso acho que cabe a gente debater mas há um tom de diminuição do que é ensaísta e de elogio ao científico de elogio ao que vem de um conhecimento mais tradicional não tradicional mas mais científico mais arregado na estrutura acadêmica nas estruturas institucionais e acho que as duas formas de construção do conhecimento e de análise podem ser valorosas ou não acho que não é não é priori não é priori ruim ser ensaísta ou não é priori ruim ser científico e acho que o movimento que o Sérgio Buarque faz é extremamente interessante de dar toda essa complexificação para as palmas não só o Sérgio Buarque mas ele como um exemplo de outros pensadores e de outros historiadores do Brasil da época de dar essa complexidade para a academia brasileira do período mas acho que é e nisso o trabalho de pesquisa e de angariação de dados e compilação de pesquisa na fonte que ele faz é incrível mas acho que é bom a gente ainda mais lembrando um pouco que a Maria estava falando da questão até da da emenda constitucional falando sobre privatização do ensino não gratuidade na universidade pública a gente pensar os caminhos que a educação vai tomando e os caminhos que a sociedade vai tomando enfim e aí retomando um pouco essa relação com o Brodel acho muito legal destacar isso que de fato o Brodel não era uma inspiração mas como há uma coincidência de momentos próximos pesquisas que não estão dialogando vem dialogar posteriormente como a Iris mesmo mencionou que depois que ele publica Caminhos e Fronteiros depois que ele publica Monções ele é convidado para participar da academia lá e depois ele é publicado nos anais mas são movimentos de trabalhar a cultura material no processo de análise histórica que acontecem sem necessariamente um influenciar o outro mas por ser uma reflexão de tentar compreender a materialidade daquela realidade específica e aí para levantar mais dois pontos que acho que são pontos interessantes e que vocês também condenciaram o primeiro é pensar nessa questão e eu acho que a gente vai acabar debatendo isso em outros momentos dos próximos nas próximas mesas da preocupação em compreender o que não é não é central o que não é relacionado com centro dinâmico voltado para fora determinado pela pela dinâmica seja da coroa seja do mercado mundial e aí isso fica bastante explícito no Caio Praga e o Sérgio Buarque dialoga bem com isso mas acho que também aparece em alguns autores modernistas essa preocupação de compreensão do sertão compreensão das realidades específicas do que não está associado com esse centro dinâmico eu acho isso um caminho bastante interessante para a gente debater não só agora mas nas outras mesas sobre como analisar o Brasil e os Brasis e por fim acho que levantar algumas questões que eu considero problemáticas na análise do Sérgio em especial nessa relação entre o processo de de relação do europeu com o indígena acho que sim ele avança muito com relação a uma historiografia tradicional da historiografia tanto do século XIX quanto a historiografia paulistana paulista tradicional mas ainda me parece e ele avança dando uma centralidade maior para o indígena dando uma centralidade maior para as questões que que o indígena contribui para o que ele considera de formação dessa cultura dessa cultura dessa sociedade brasileira mas me parece que ainda que ele reconheça que o bandeirante está ali num processo de expropriação e de controle de violência com o indígena e aí pode ser uma análise anacrônica mas me parece que é complicado a gente não problematizar a forma como a a forma como essa relação que se dá que é uma relação violenta que é uma relação de opressão se dá a analisar somente por esse lado de como eles estão contribuindo para um processo de construção nacional mais amplo de fato há essa contribuição mas me parece que há um tom também condescendente um pouco dessa relação de opressão e de disputa que há entre o europeu e um indígena que chega aqui como também ele não trabalha tanto nessas obras no caminho se fronteira especial não trabalha tanto também com a questão do escravo porque ele não está analisando o centro da civilização da cana nem o processo das questões dinâmicas centrais da coroa e da economia que vai se formando para fora depois mas como que essa relação entre as diferentes matrizes que compõem a sociedade brasileira e a formação social brasileira tem uma relação de hierarquia e de poder entre o branco europeu que chega e o indígena que está aqui e também no caso quando são as relações que trabalham o centro mais dinâmico com a questão da escravidão do negro que eles trazem e aí essa questão do indígena acho que são pouquíssimos intérpretes do Brasil que trabalham a questão indígena de uma maneira mais concursificada acho que nisso o Sérgio tem o Sérgio tem bastante tem bastante mérito ele traz a questão como assim de cabeça dos principais intérpretes do Brasil dá para dizer que quem trabalha melhor a questão indígena é o Sérgio quem trabalha nem quem trabalha melhor é o Sérgio de Holanda Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes e mesmo assim Florestan depois de um tempo na construção das interpretações da interpretação do Brasil nas diferentes obras dele a questão do indígena vai perdendo um pouco de espaço para as questões da luta de classes seja no campo seja na cidade ganhando mais espaço então acho que nesse movimento de tentarmos sempre pensar essa análise sobre os intérpretes do Brasil desse movimento histórico que a gente está aqui resgatando é sempre pensando no que a gente pode trazer de contribuição para pensar o hoje e para mim trabalhar com a história do pensamento tem sempre essa relação de pensar olhar para trás para ver o hoje ver os possíveis caminhos de análise que podemos fazer hoje acho importante nos atentarmos para essa questão do tratamento que damos para a questão indígena para a questão dos povos originários e por fim um pouco que a Iris estava levantando problematizar a questão da modernidade e do desenvolvimento e progresso que estão muito presentes em todos os autores que vão trabalhar nos anos 30 40, 50 mas em especial nessa geração 30, 50 da possibilidade de progresso e de que caminhos o Brasil poderia seguir enfim a gente pensar um pouco coletivamente como podemos ressignificar o olhar para essas questões que eles estão levantando lá atrás para pensar os caminhos do Brasil hoje enfim um pouco isso obrigado bem agradeço aqui a Iris ela escondeu o jogo né Iris no final fez uma apresentação magnífica bem detalhada e também a Carla que comentou bem nós vamos passar as questões aí vou levar o microfone até vocês peço para que se identifiquem tá falem de audição que a gente aí vai viver vai ficar esses três dias juntos e acho que a Iris pode depois comentar um pouco a questão indígena aproveitando aí as questões que vão ser feitas né Iris acho que como apareceu vem aparecendo na historiografia vou levar o microfone até vocês então tem aquele outro lado se movimenta eu acho que oi tudo bom bom dia bom dia mesa muito bom Carla Helena Iris meu nome é Bruno Borja eu sou professor da Universidade Federal Doral do Rio de Janeiro eu sou pesquisador do Lema também laboratório de estudos marxistas onde desenvolvemos essa pesquisa de intérprete do Brasil há alguns anos já e eu queria fazer aqui uma provocação pra mim acho que vai muito na linha do que a Carla falou acho que as exposições foram muito interessantes levantando vários pontos da obra mas me ressalta sempre e tem me ressaltado cada vez mais talvez na obra do Sérgio Buarque um caráter conservador um caráter conservador que em alguma medida legitima o movimento da colonização legitima também a dominação paulista na república do Brasil contemporâneo no qual ele escrevia então isso foi alguma medida tocada pela Iris especialmente Carla depois levantou a questão como que ele vem de uma tradição que junto com Gilberto Freire ou Roberto Simons que nos 30 estavam fazendo seus grandes trabalhos e que vem de uma historiografia anterior que diz a história do Brasil começa em Portugal você fala que a história do Brasil começa em Portugal você está eliminando toda a história pretérito de uma população que já existia aqui e que em última instância é a população majoritária no condicionamento nas características da nossa população quanto a formação étnica quer dizer o único que trabalha isso de forma clara e presente é o Darcy Ribeiro desses intérpretes do Brasil ele coloca essa questão inclusive na questão das fronteiras do território da unidade territorial que é um debate muito extenso todo mundo fala sobre isso o que deu a unidade territorial ao Brasil foi a colonização portuguesa ou foi a expansão bandeirante e eles colocam aqui o debate é um debate entre a colonização portuguesa ou a expansão bandeirante isso que garante as fronteiras do Brasil o Darcy Ribeiro vai colocar que antes de portugueses chegarem já existia uma certa unidade dentro da Matriz Tupi a Matriz Tupi fez os caminhos fez os caminhos da Amazônia até Paraná até Paraguai desceu pela margem oriental do Rio Paraná e chegou pelo que pegou o litoral todo quer dizer deu a unidade territorial quase que presente no Brasil nos caminhos da Matriz Tupi então quer dizer talvez que não tenha sido nem a colonização portuguesa nem os caminhos da expansão paulista afinal a expansão paulista foi feita pelos caminhos indígenas ou não seguiu os caminhos indígenas então se eles seguiram os caminhos indígenas seguiram os rios navegáveis indígenas como é que a gente não dá para argumentar que foram os paulistas que deram essa unidade territorial tem mais um terceiro ponto aí tem o colonizador português tem a expansão paulista tem a Matriz Tupi anterior e pretéria de todos eles como no Nordeste a expansão da pecuária pelo sertão nordestino também deu a unidade territorial como a extração das especiarias da Amazônia também deu todos eles pelos caminhos indígenas tanto a pecuária quanto a extração das especiarias da Amazônia então esses pontos são pontos que me parecem que Sérgio Buarque nessa exploração de São Paulo como um núcleo que é periférico ao núcleo central que talvez cabe parar de chamar-se de núcleo orgânico da colônia da grande produção da cana-de-açúcar para exportação São Paulo sendo periférico a isso teria desenvolvido aquela atividade de subsistência que depois se transformaria numa atividade capitalista num núcleo de modernidade capitalista como foi apresentado aqui isso me lembrou também da intervenção dos Estados Unidos é o norte de subsistência é o sul da grande exportação como é que isso se resolve por uma guerra de secessão uma guerra civil no Brasil não houve a tal guerra mas houve conflitos nesse sentido também e que essa geração inclusive na escola livre de sociologia e política que é fundada para a retomada do poder paulista com a revolução de 30 a tentativa da constitucionalista de 32 fracassada funda em 33 a escola livre de sociologia e política quer dizer Roberto Simons é o primeiro catedrático da história econômica e social do Brasil funda a disciplina inclusive no Brasil a primeira disciplina organizada de história econômica do Brasil é essa de Roberto Simons e ele vai desenvolver essa ele é o protagonista dessa defesa da força paulista na unidade territorial na importância de São Paulo na constituição do Brasil eu acho que de alguma medida tu colocou uns pontos aqui para provocar vir lá do Rio de Janeiro provocar um pouco os paulistas mas é só uma mas a gente também tem essa questão porque nós somos o império do século XIX e esse império tem a mesma função entendeu e aí na república São Paulo pega essa função então a gente teve também essa função e os historiadores do império fizeram essa tiveram essa função também enquanto os historiadores da república são os mais paulistas e tem também essa função questões para provocar e sobre a cultura material dizer que o Gilberto Freire que faz isso muito antes do Brodel a influência direta para a cultura material é o Gilberto Freire ele que vai falar alimentação arquitetura como é que as pessoas moram o que as pessoas comem então as questões da cultura material o Gilberto Freire está colocando com essa grande senzala o Brodel evidente que a contemporaneidade o diálogo são muito interessantes nesse sentido mas o Gilberto Freire já estava antecipando aliás como muita coisa que o Sérgio Buarque estava falando hoje para o Gilberto Freire antecipou uma medida e colocou está bom Maria vai falar vem aqui falar eu achei que ela fosse falar bom eu queria fazer umas perguntas na verdade que é super bom a gente ouvir pessoas que tem outros caminhos além dos nossos nas pesquisas desses autores porque acho que o que mais nos interessa é a atualidade deles só para aproveitar e lembrar que o Florestan era deputado constituinte quando se escreveu o capítulo da educação e o artigo 206 que está sendo questionado hoje ele atua na educação e tomou muito cuidado com a parte da educação pública e da educação superior garantindo a autonomia universitária e as questões da liberdade de cátedra nesse sentido aí pegando o gancho da ideia de liberdade de cátedra a gente vive numa instituição a instituição universitária é uma instituição que sobrevive a modos de produção ela se adapta ela é uma instituição medieval que consegue permanecer enquanto instituição no capitalismo ao longo dele todo então é uma instituição que tem uma capacidade plástica para combinar com o português do Sérgio Buarque que é no mínimo interessante que a gente merece refletir sobre ela estou falando isso porque a gente condena a forma ensaio porque o ensaio é apenas uma forma do mesmo jeito que a forma monográfica que virou a forma predominante da gente se organizar atualmente na universidade do ponto de vista da produção científica é a forma atual é também apenas uma forma e uma das coisas assim quando a gente começa a ler os prefácios sobre esse grande número de intérpretes que a gente vem trabalhando nas escolas de primavera e que a gente vem trabalhando nas nossas pesquisas isso é uma questão permanente eu li recentemente um prefácio do Fernando Henrique e um prefácio do Evaldo Portela sobre a obra do Gilberto Freire aí o Fernando Henrique fala da condenação que o Gilberto Freire tem por sua falta de cientificidade pelo seu conservadorismo dizendo que isso são elementos que são levantados e tal realmente todos os críticos que se propõem a pensar Gilberto Freire fazem isso e aí o Evaldo Portela diz são duas críticas tacanhas permanentes ao Gilberto Freire ele se opõe a essas críticas daí eu queria trazer um debate que para mim é muito importante na hora que a gente pensa um intérprete do Brasil a forma ensaio parece ter sido a forma escolhida por todos os intérpretes do Brasil para realizar as suas grandes obras de interpretação do Brasil a despeito da pequeníssima obra e da juventude do Sérgio Buarque quando ele escreveu Raízes do Brasil foi essa obra que foi considerada a sua obra de interpretação do Brasil até porque ela não é parcial ela é geral e ela é muito menos do que essa outra que a gente escolheu para discutir hoje uma ideia de pensar São Paulo como centro principal do Brasil e compreender o Brasil a partir de São Paulo ele faz um movimento anterior que é um movimento mais geral que é compreender a contribuição de São Paulo para a compreensão do Brasil reconhecendo na outra obra que São Paulo não é o centro do Brasil e tudo que está sendo descrito nesta obra é o que está acontecendo na periferia naquele momento aquilo não deu a organização nodal do Brasil nessa época São Paulo pode ser importante para o Brasil como centro no século XX e é isso assim uma questão que eu acho que a gente precisa debater porque ela é uma coisa que os intérpretes em geral nas suas obras de interpretação e é isso que eu estou querendo transformar em pergunta que eu ia falar pouco já estou falando um monte que eu queria debater é o seguinte o intérprete ele precisa se debruçar sobre o passado para pensar a conjuntura presente para propor algo sobre o futuro é essa a sua função fazer isso numa forma que não seja ensaística é algo que embota a sua capacidade de construção de uma totalidade analítica será que a forma monográfica não é uma forma específica de uma ideologia dominante de recortar e manter recortado o conhecimento porque mesmo Florestan que escreve a sua grande obra de interpretação do Brasil já nos anos 60 até publicando nos 70 até o Florestan que era um cara que valorizava a forma monográfica escolhe a forma ensaio para fazer sua obra de interpretação do Brasil então por que a gente tem tanto preconceito com essa forma porque em todos os casos tem uma enorme pesquisa científica por trás daquele ensaio e que é toda referida nos rodapés nos anexos e eu não consigo entender a nossa dificuldade queria pensar sobre isso junto hoje e aí por último a questão do índio foi o que o Bruno falou vocês não acham que o Gilberto Freire é muito mais pai da ideia de que a técnica indígena é uma técnica importante para a dominação portuguesa no Brasil que ela é incorporada por esse português plástico e tal e aí ele ainda combina com a questão toda da sexualidade e aí a gente tem um probleminha porque o papel do índio fica um pouquinho nessa técnica e a cama a mulher indígena na verdade portanto é a grande atuadora desse processo porque quem dominava as técnicas agrícolas eram as mulheres indígenas e não os homens e quem dormia com os portugueses porque é o macho português o colonizador e a fêmea indígena que contribui com a sua variabilidade cultural nesse processo então será que também não tem aproveitando que temos uma mesa só de mulheres nesse processo além dessa visão imperialista uma visão a partir do dominador é uma parte do homem do macho é isso mais alguém professoras bom dia tem uma pergunta um pouco mais formal incorre alguma questão metodológica desculpe meu nome é Cassiano faço parte do Instituto de Economia da Unicamp e a preocupação entre cultura material economia e sociedade então no prefácio a obra Sérgio Buarque tenta destacar não só a passagem de uma economia material móvel para uma certa questão de um organismo social que se estabelece e coloca um certo caractere técnica que até faz parte da nossa linguagem então deveríamos talvez revisar isso em algum aspecto nesse sentido mas eu queria voltar atrás que é a questão que Caio Prazer Júnior coloca na obra Formação que no capítulo Relativo à Economia ele vai dizer que é uma citação ele não cita o autor que é mas o caminho cria o tipo social verdade ou não o caminho cria o tipo social e na verdade não há nada mais importante para a formação desse povo que o papel que os transportes exerceram de certa maneira então eu queria dirigir a pergunta sobre qual para os professores qual seria o sentido da técnica no aspecto econômico e no aspecto social não precisa ser a minha obra desses dois historiadores eu gostaria de receber a opinião de vocês sobre isso essa relação da técnica com o material a economia de certa maneira e de um modo mais amplo tentar indagar se esses escritos que vêm de 30 a 50 que também se situam no Brasil que ocorre um processo de substituição de importação onde essa chamada cultura material é revolucionada de certa maneira então queria saber se vocês podem proporcionar alguma aproximação sobre isso e para a Iris Cantor só uma última pergunta desculpa que é sobre a sociedade de estudos históricos dos anos 50 gostaria de saber algumas informações mais próprias dela se possível Iris você gostaria de começar porque eu acho que a Iris pode contribuir mais do que eu poderia a respeito da historiografia indígena como ela vem sendo ganhando espaço nos últimos anos então a Iris começa e eu retomo as questões a Carla também faz os comentários depois abrimos para uma nova rodada bom agradeço a todas as questões e realmente me sinto muito ter que sair daqui e ir para São Paulo e não poder acompanhar os demais dias que eu acho que esse exercício eu vou pensar alto junto com vocês a partir das questões que vocês fizeram acho que tem uma questão que junta a da Carla com a da Maria que é o problema também com você é o Bruno eu acho que o Sérgio Buarque é um intérprete dos intérpretes porque ele está não só junto com a sua geração Gilberto Freire e Caio Prado produzindo uma reflexão sintética e analítica do Brasil mas ele também está reinterpretando os clássicos contemporâneos e antigos então eu acho que o desafio de entender a obra do Sérgio Buarque de Holanda ainda é maior porque ele trava um diálogo cerrado com a historiografia nacional a historiografia paulística para dizer um adjetivo e a historiografia mundial na sua vertente alemã italiana francesa flamenga e norte-americana ou anglo-saxônica então é um desafio a opção a saída dele do ensaísmo e a passagem dele para pesquisa histórica mais densa enfim eu acho que foi uma não é uma coisa não digamos exclui a outra a força do ensaio obviamente é muito mais interpretativa explicativa do que o trabalho miúdo da coleta e da sistematização de fontes dispersas e agora a gente percebe que isso ocorreu quase concomitantemente inclusive com a sua obra de crítica literária enfim e atuação dele no campo jornalístico então a gente fala muito dessa passagem como se ela fosse ele não tivesse voltado para o ensaio não ele continuou escrevendo pequenos ensaios e crônicas e textos que tinham maior poder de difusão eu acho que essa questão dos intérpretes do Brasil não é algo tipicamente brasileiro acho que isso ocorre em Portugal na Argentina todos acho que é um momento de ver a nação no discurso histórico ou seja o passado ele forma a nação no sentido do Anderson o lugar da literatura conhecido acho que o romantismo também cria a nação e eu acho que a historiografia cria a nação na década de 30 40 50 até hoje não há uma preeminência do discurso historiográfico das narrativas do passado na construção do imaginário nacional no lugar e obviamente isso tem repercussão ao nível educacional e a questão enfim da didática enfim é uma história que em certo sentido ela é cívica um trabalho que eu quero analisar também é o história geral do Brasil que o Sérgio Bartos escreveu para o ensino médio e fundamental uma obra incrível também e muito ainda hoje muito interessante como proposta didática pedagógica e eu acho que a questão da Carla é fundamental eu tentei aqui arranhar esse tema da rotinização da cultura da estruturação na verdade de instituições culturais museus arquivos universidade revistas e o Sérgio Buarque era um homem desse mundo lembrando que ele entrou tardiamente na universidade brasileira só em 56 embora desse aula na escola de sociologia e política mas ele dava aula sem ter título nenhum foi se conseguiu o título na verdade se submeteu às provas para receber o título de mestre mas para poder concorrer à Cátedra de História do Brasil na Universidade de São Paulo sobre a questão indígena eu acho que sim acho que concordo com esse aspecto conservador e eu acho que ainda tem uma matriz das três raças tristes ou três raças formadoras que eventualmente teriam contribuído para a cultura brasileira embora eu acho que o Sérgio Buarque renova esse campo e com esse aparato teórico da etnografia e antropologia norte-americanas e na medida em que ele vai mostrar uma coisa muito que é questionável acho que isso está no trabalho da Mariana Françoso sobre papel da etnografia na obra do Sérgio Buarque que é essa regressão quer dizer o português regride do ponto de vista técnico para poder se adaptar ao meio então esse contato do adventista com o nativo é um contato de arcaizante ele obriga a uma certa involução para sobreviver às rudezas e digamos assim ao meio hostil e isso é muito questionável hoje em dia mas eu acho que fazia parte também desse repertório teórico as teorias de aculturação de miscigenação promovida justamente pela chamada escola sociológica de Chicago e teria que ver se no final da carreira dele nos anos 60 se esse paradigma eu não fiz essa comparação ainda detida se esse paradigma sobrevive embora ele hoje em dia possa ser considerado um fundador da história indígena a história indígena nos últimos 20 anos muito graças ao trabalho do John Monteiro que é professor do departamento de antropologia da Unicamp foi praticamente assim enfim revolucionou a nossa própria compreensão do papel e do protagonismo do indígena no processo de colonização na medida em que mostrou que enfim as diferentes formas de trabalho de inserção do indígena colonial na vida dos grandes núcleos e vilas urbanas e eu acho que como disse eu acho que foi a Maria ou a Carla quer dizer ele não vê ele nesses anos 40 ele ainda não pensa as hierarquias enfim tem uma dificuldade de pensar as relações de dominação propriamente dito e é o indígena que mostra onde está o veio do ouro e nesse sentido ele se aproxima do Jaime Cortesão quando o Jaime Cortesão diz que os indígenas já eram cosmógrafos ou que os indígenas os cosmógrafos portugueses recuperaram saberes geográficos indígenas para ter essa percepção da insularidade do território que o território digamos Jaime Cortesão reconhecia a condição colonial e implica na adoção de técnicas mais rudimentares do que as que estavam sendo desenvolvidas na Europa então aqui por exemplo as estradas são estradas ainda os colonos se recusam a abrir estradas porque preferem que a mercadoria circule nas costas dos índios porque os colonos tinham suas companhias de índios e aquilo a construção de estradas significaria o fim de um monopólio de um certo grupo uma certa elite que enfim administrava os índios então em certas passagens no Caminhos e Fronteiras ele diz esse atraso tecnológico ele é programático e embora hoje em dia a gente possa ler essa questão do arcaísmo tecnológico na chave ecológica e de respeito ao meio ambiente de adaptação e até com uma visão assim um pouco romantizada do que o Sérgio Buarque quis realmente afirmar e sobre a sociedade de estudos históricos eu sei muito pouco e gostaria de saber mais mas não posso te dizer muita coisa a a questão de que a história do Brasil começa em Portugal em Sérgio Buarque eu discordo discordo também isso aparece no Sérgio Buarque e no Capistrano não começa em Portugal tanto que Capistrano tem aquele debate sobre o acaso da descoberta do Brasil e ele diz não a historiografia diz que não o Brasil não foi descoberto por acaso o D. João segundo já sabia onde estava localizado o que aconteceu foi que se manteve a descoberta do Brasil em sigilo e só quando Pedro Alves Cabral veio a coisa foi oficializada e publicizada é um longo debate que se dá no final do século XIX e que eu acho que essa matriz essa visão repercute no Sérgio Buarque quando ele discute com o Jaime Cortesão que também reafirma a teoria do sigilo e da manipulação das informações geográficas o Sérgio Buarque diz não não existia a hipótese disso ter digamos assim seja os portugueses também improvisaram também enfim a colonização aqui ela é fruto das contradições desse processo quer dizer não há um planejamento da expansão não há um projeto expansionista evidenciado no século XVI e XVII o que há uma série de condicionantes que tanto que a coroa não quer interiorizar a colonização ela proíbe a expansão que não seja controlada por ela então há uma justamente um freio nessa interiorização da colonização e eu acho que portanto eu acho que o Sérgio Buarque junto com Capistrano procuram ver uma história do Brasil começando no continente americano o que talvez seja um problema porque talvez a gente tem que olhar para o Atlântico ou mesmo para outros espaços e incluir a Ásia a África porque esses administradores coloniais vice-reis eles circulavam no âmbito do império quando a gente pensa a colonização do Brasil da América continente americano novo mundo no âmbito da geografia imperial também a gente acaba redimensionando até as atitudes e os projetos que foram intentados aqui vou só dar um exemplo por exemplo certos projetos de urbanização ou mesmo construção de alfândegas e enfim modelos de extração fiscal que eram imitação do que acontecia na Ásia portuguesa Goa como é que o estado de Goa ele influenciou serviu de modelo para a formação dessa primeira grande aparato administrativo do estado do Brasil na Bahia a partir da chegada de Tomé de Souza então hoje em dia um enquadramento imperial nos permite também ir além das fronteiras nacionais Portugal e Brasil metrópole e colônia essa relação hoje em dia está toda desconfigurada por uma abordagem mais transnacional e imperial Obrigada Iris acho que vou começar aqui pela questão do indígena eu não sei como responder mas se ele foi conservador ou não foi conservador eu acho um pouco difícil também usar esses rótulos porque significa retirar o autor do seu contexto e lembrou muito levantando essa questão do indígena o contexto em que esses caras estão escrevendo que anos 30 estado novo nós hoje usamos esse tema interpretar o Brasil mas eles estão naquele momento se perguntando o que é o Brasil então ainda é um processo de delineamento e talvez a gente falou porque não interpretação ou interpretações dos Estados Unidos de aproximação do que seria um Brasil diante de tantos Brasis diferentes e acho que cada um deles tanto o Gilberto Freire que claro já havia colocado um papel para o indígena no capítulo sobre a Cunhã como o Sérgio do Arco de Holanda tem aí um papel para o indígena mas também eu retorno a questão para vocês e pergunto porque todos eles independentemente do indígena voltam a Portugal o que havia em Portugal que de certa maneira dá uma unicidade a isso que é esse Brasil capitalistas que está se formando nos anos 30 40 e que de certa maneira também precisa definir um parâmetro de igualdade entre essas pessoas de nação para que enfim possa se consolidar um mercado de trabalho então porque que todos eles fazem esse movimento de voltar ao Portugal vai a matriz das três casas então acho que tem aspectos em comum com esses intérpretes o retorno a Portugal o retorno ao passado pensar o presente que também deve ser pensado nesse movimento de definir o que é o intérprete o ensaio eu acho que é a forma possível diante dessa nação que você não delimita claramente o que é eu acho que o ensaio não sendo maior nem menor é a forma possível mas existe se costumam os estudiosos marcar e a diferença entre a fase ensaística mas eu não vejo como maior ou menor a Maria tocou na questão das mulheres acho que tem um espaço aí no Sérgio Buarque quando ele fala das rendeiras toda casa tinha sua rendeira e acho que não por acaso a rendeira ela já faz parte do processo civilizador ela que de certa maneira contribui para a estabilização aí dessa cultura paulista móvel claro o livro todo ele é ele é muito masculino mas né existe um papel aí que não é somente o papel sexual e acho que quanto a questão da técnica eu acho que é um ponto importante porque nos permite retomar o Sérgio Buarque ou retomar o Brudel e claro não é que o Sérgio Buarque seja o primeiro a falar antes dele o Gilberto Freire mas acho que todos esses autores de certa maneira abrem um espaço para a antropologia econômica ou para a relação entre história e antropologia econômica que está aí para além do marxismo né que a técnica ela permeia a relação entre os homens a relação entre homem e natureza que é uma relação de iluminação mas a técnica ela tem um papel fundamental ali que além da relação entre homens e natureza de mediar que é uma produção cultural importante toda a sociedade se caracteriza por essa produção cultural e aí eles falaram do arcaísmo né e lembrou que a o contraponto que o Sérgio Buarque faz entre ele fala de recurso analógico que o português ele projeta aqui na colônia algumas imagens que ele trazia da metrópole do realismo português do renascimento do mundo medieval a relação entre isso e a técnica então às vezes né o português ele é realista ele procura um São Tomé enquanto o espanhol procura o Eldorado no visão do paraíso mas aí quando vai para a dimensão da sobrevivência e não da imaginação a técnica é indígena então você tem uma mentalidade aí portuguesa né mas uma que ele desdobra em visão do paraíso mas uma técnica técnica indígena e da fusão dessas duas dimensões né isso eu estou querendo dizer olha não é só material é também cultural e acho que o Sérgio Buarque ele abre espaço para o diálogo dessas dessas duas dimensões você tem algo novo que aí seria a cultura brasileira ou a cultura paulista aí numa dimensão menor então ele teve que se adaptar usando uma técnica mais rudimentar é tem tem uma visão evolucionista claro que está em todas o Caio Prado também se a gente lê a parte racial do Caio Prado é mais assustadora né ao contrário de Gilberto Freire então eles então não vamos separar os autores dos seus respectivos contextos né eles estão ali não porque não viu indígena porque naquele momento que dava unicidade aí o Pedro pode tem até o samba né quando passou do Bom de São Januário quando passou pelo Dib era o Bom de São Januário leva mais um sociotário sou eu que não vou trabalhar o Dib mudou o Bom de São Januário leva mais um operário sou eu que vou trabalhar então nessa nação que precisa de somos todos iguais eu não sei se a reflexão sobre indígena cabia é o contexto que eles estão vivendo hoje a gente olha e os condena mas acho que é é é preciso olhá-los dentro dos seus respectivos contextos mais questões não é comentário muito pontual numa questão na questão do do machismo e da que além da da mulher ser retratada sem espaço porque ok na sociedade europeia que vem pra cá de fato não havia centralidade da mulher nos espaços mas nas sociedades originárias não era exatamente assim dá pra problematizar isso melhor a outra coisa é desses também é uma história contada por homens além da da questão da opressão no objeto em si também assim da lista de intérpretes do Brasil que a gente de vez em quando faz Maria da Conceição Tavares e mais quem Virgínia Fontes sim e são duas autores contemporâneas contemporâneas que eu digo a Virgínia ainda passa a publicar ainda mais mais tarde tardiamente que a Conceição são duas autores de agora é não é mas assim naquele período não tem ou no período clássico de intérpretes por quê? porque elas não estavam nos espaços enquanto estavam não tinham espaços de voz não eram publicadas enfim sempre essas questões são importantes para a gente pensar só lembrando aqui o que a Carla falou não nos esqueçamos que o Novaes diz por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher e a grande Amélia esposa do Sérgio Buarque de Holanda ela cuidava dos seus sete filhos enquanto ele poderia escrever todos os seus livros então ela datilografava ela revisava dava sugestões de como poderia melhorar então claro são escritos por homens mas com a participação feminina muito importante você está ouvindo? sim tá eu queria agradecer a vocês por estar aqui eu queria fazer uma colocação seu nome por favor eu sou Eduardo de onde você eu sou colombiano mas eu sou doutorado aqui do IED eu estou fazendo doutorado em teoria literária então eu queria por uma colocação e fazer uma questão primeiro a questão a questão é para Iris ela falou que tinha uma distância entre o pensamento de fronteira entre o o Sérgio Buarque e o Joaquim Nabucco especificamente eu queria sei lá se você aprofundasse um pouquinho nisso eu gostaria de ouvir e a colocação é muito referente a questão do gênero do ensaio já se falou muitas vezes nesta mesa ah é que sei lá a França não tem um discurso assim de interpretação não tem sim a canção de Roland não sei como se fala em português que na literatura a partir de um gênero poético representa toda uma interpretação da França e se vamos ver na Europa cada uma das nações tem na literatura um tipo de expressão de interpretação aqui mesmo nas Américas desde a América inglesa até a portuguesa existe não por acaso podemos pensar que dentro deste congresso um dos palestrantes ou uma mesa vai ser os sertões também então não é só o ensaio temos que perguntar melhor por que pensar só o ensaio porque já tem uma canonização do gênero ensaio ao redor do conceito de intérprete quando a literatura já demonstrou e a literatura não só as artes entre outros tipos de pensamento então era fazer essa colocação e a pergunta obrigado como eu vou falar de novo é bom ligar o cronômetro um minuto no máximo eu acho que essa questão que o Eduardo levantou é interessante porque o gênero ensaio é o gênero das ciências sociais que é mais próximo da literatura na verdade então acho que é o elemento de comunicação não é exatamente uma crítica é uma apropriação e aqui na escola de primavera a gente progressivamente está incorporando intérpretes a partir das suas contribuições na literatura nessa escola além dos sertões que fica no caminho no como se chama fronteira entre o ensaio e uma obra um romance literário tem o Drummond que é um poeta ainda tem uma forma mais sintética de apresentação da sim não, não fronteira ele fica ou os sertões ficam na fronteira entre o ensaio e um romance é isso que eu falei tá enfim isso e a outra coisa é a seguinte eu acho que a gente precisa pensar muito profundamente sobre a produção de história e o papel da mulher na história em especial nós mulheres temos que pensar sobre isso mas nós coletivamente temos que pensar sobre isso o papel descrito pela Milena da atilógrafa da que cuida dos filhos é um papel também romantizado é um papel social tem aí assim fez esse papel a mulher do Marshall também na história do pensamento econômico na hora que você vai olhar mesmo ela contribuiu de fato e aí isso nunca aparece ela só fez o papel da auxiliar então acho que isso é na história do pensamento e na história efetiva contar a história do índio brasileiro como aquele que influencia na técnica é um equívoco foi a índia a técnica agrícola era dominada pelas mulheres e isso é um equívoco que não é à toa a gente perceber que tem uma perspectiva de construção de história que é uma construção de história a partir da visão do homem sexo masculino é uma questão importante a gente não pode jogar isso para baixo do tapetinho em especial na economia porque o âmbito é o âmbito da técnica então acho que a gente tem que conseguir aprofundar nesse debate eu só lancei a pergunta mas enfim é para começar a pensar no assunto eu só tenho uma dúvida que é em relação ao primeiro contato mesmo do português com o índio quando ele se apropria da técnica seja do índio na índia não estou entrando na questão do gênero mas assim essa divisão de tarefas entre o índio e o índio já estava pronta então é já estava pronta então assim a gente também tem que entrar não sei daí nesse mérito que se a sociedade indígena já não era já assim entendeu não sei não estou dizendo o que não estou querendo nem entrar na discussão mas assim estava pronta então ele escreveu algo que já já existia na verdade só botar um pontinho existia divisão sexual do trabalho do indígena e ele já trata que no caso aqui por exemplo dos caminhos e fronteiras a técnica da navegação dos caminhos da caça isso era o trabalho masculino e no caso do trabalho feminino a rendeira fazer os tecidos a rede o plantio o cuido da família era da mulher então essa divisão existia então trata de uma forma geral com a hierárquia sensual que não é hierárquia é diferente não é deméfico sim mas aí na colonização portuguesa a dizimada a população masculina é dizimada e fica a mulher com base de organização da família estou falando para lá estou falando para cá de organização enfim vou passar para a mesa vamos passar para a mesa o que eu só ia complementar com essa questão da mulher indígena é que isso que eu acho que a Maria falou é uma questão importante que na hora que vai historiografar sobre o processo usa o gênero masculino mas além disso também tem uma relação com o mérito e com a análise de valor que a partir de um olhar europeizado e depois na historiografia que vai a partir dessa relação do europeu do português com aquele indígena a gente cria valores de julgamento e hierarquias que não necessariamente existem nas sociedades indígenas então isso eu acho que é também cuidado e o que é mas só para o que de fato era técnica e a continuando a questão do papel da mulher no processo histórico na análise do processo histórico acho fundamental isso que a Maria levantou e assim acho que essa romantização do papel da esposa do historiador do intelectual não é só no intelectual seja o economista seja o historiador é também até boa sim que ele ficava não mas além disso assim até pouquíssimo tempo atrás mulheres não podiam ter patentes registradas no nome delas boa parte das invenções em áreas da física da informática mesmo não tem nome de mulheres mas foram mulheres que estavam trabalhando estavam pesquisando aquilo então o processo o processo dessa relação do papel da mulher na sociedade na história é muito mas eu acho que é isso a tarefa nossa tarefa nossa tentar lidar com isso porque se não lidarmos com isso vamos continuar perpetuando isso ainda que hoje nós tenhamos mulheres presidentes mulheres CEOs de empresa mulheres inventoras mulheres ganhadoras de Nobel mas a relação de opressão se transfigura também uma coisa que eu percebi que eu coloquei de uma maneira ruim que causou ruído essa relação das interpretações em sociedades em tipos de sociedade mas específicos não é que seja exclusividade dessas sociedades a questão da interpretação do processo histórico é que isso ganha uma magnitude em sociedades que é uma magnitude diferente em outras por exemplo sim na Inglaterra na França do ponto de vista literário ou artístico ou da história em si aparece a questão do processo histórico e aparece também politicamente mas acho que esse peso de tentar compreender o que é essa nação que é esse processo de formação social que acontece na África em boa parte da América enfim que aparece com um peso que não sei se aparece tanto eu acho que quando a Milena também questiona porque o intérprete eu acho que é um sentido de centralidade de debate de importância para a construção do debate nas diferentes áreas e aí palpitando sobre a questão do peso do ensaio da dificuldade de lidar com o ensaio também eu acho que é um caminho sei lá de pensar um pouco a relação entre a dificuldade se analisar de uma maneira mais transdisciplinar mais mais integradora e o objeto dos intérpretes vai ser sempre um objeto totalizante complexo e nós estamos sendo formados há bastante tempo de uma maneira não totalizante então a gente vai ter essa dificuldade de reconhecer mérito e de também trabalhar de também formular de uma maneira mais totalizante com o ensaio enfim é isso obrigada rapidamente a questão que me foi dirigida sobre as relações entre Sérgio Buarque e Joaquin Nabuco que eu disse que no início que o Sérgio Buarque se insurgiu contra esse paradigma territorialista e geopolítico que foi forjado pela diplomacia brasileira e não só Joaquin Nabuco mas também Rio Branco e isso está muito presente nessas obras no caso Joaquin Nabuco num livro chamado Direito do Brasil quando ele faz a defesa do Brasil nas fronteiras entre a Goiânia inglesa e a Venezuela e o Brasil e por que essa distância porque ali no Joaquin Nabuco a fronteira ela é uma herança da colonização quer dizer são os portugueses ele diz o tempo todo que é a civilização portuguesa as expedições ele usa também as expedições científicas as tropas militares os próprios índios que tinham sido enquadrados pela legislação dos diretórios do índio meados do século XVIII política pombalina de absorção do indígena de na verdade lusitanização do indígena configurou essa fronteira humana militar científica e comercial quando ele desconstrói a atuação por exemplo da companhia de comércio da Holanda nas Goianas não eles não estavam ocupando e povoando e colonizando nós sim em português e eles colocam como português o Joaquim Nabu assume na sua totalidade essa herança e faz exaltação a obra colonizadora o Sérgio Buarque não faz isso de jeito nenhum quer dizer ele está na antípoda desse é mais ou menos a ideia dessa minha fala não sei se ficou muito clara era colocar ele na oposição a esse paradigma criado pela diplomacia como um instrumento mesmo de dar legitimidade para para os litígios e para as controvérsias que estavam em curso até o início pelo menos até 1930 ainda as fronteiras do Brasil são finalmente consagradas nesse momento e o paradigma do Sérgio Buarque não é da fronteira construída no chão a partir do terreno na relação entre os colonos os nativos e enfim e a fronteira social cultural e econômica bom acho que fechamos a mesa né já deu tempo agradeço a presença de todos agradeço a Iris que me ajudou a compor o time para a mesa a Carla Curche que também fez aí bons comentários então voltamos a tarde com o Oliveira Viana tá obrigada a nossa foi o é é a a e a a e a